Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o que não se deve fazer. Um dos maiores motivos de nocaute, de maiores motivos às vezes de não ter um bom resultado na luta, são erros de fundamento básico. Se liga! Então galera, o que a gente vai passar aqui para vocês? Alguns fundamentos que são básicos. Quando a gente fala fundamento, a gente está falando de algo que é fundamental para alguma coisa. Igual uma casa. Quando você constrói uma casa, o que é o fundamento? É a fundação da casa. Fundação, fundamento, são palavras diferentes, mas dão um sentido parecido. O que é isso galera? É o alicerce, sabe? É o que faz com que a parada funcione. Por exemplo, essa bolinha aqui, ela só funciona porque ela tem um preso em cima, preso embaixo. É o dedo só, que é isso que você deve fazer. Se eu soltar um lado, um lado, em cima ou embaixo, ela para de funcionar, cara. Ela perde a efetividade, a funcionalidade. O esporte é exatamente assim. Vamos lá, primeiro fundamento que é batata para você perder. Esse aqui, olha. Olha meu irmão. Isso aqui é a coisa mais banal do mundo. Que é a angulação de ida e volta do seu braço. A pessoa bate e baixa o braço para depois voltar. Isso é a coisa mais comum do mundo. No direto então, olha, a bola vai terminar. Agora, se eu faço isso, olha. Vou em linha reta, volto em linha reta. Isso minimiza a possibilidade de um contra-golpe, de um golpe de encontro, de um overhand, ou até de um contra-ataque mais rápido. Por cima do meu braço baixo. É questão de angulação. Olha para mim. Batiu direto. Está vendo meu rosto? Escondido atrás do meu braço. Aqui, olha, escondido. Voltei pelo mesmo ombro. Eu continuo com a mão entre eu e você. E vem para cá. Agora, olha só que legal como você faz errado. Batiu direto. Fui, né? Aí a volta. Olha o tempo que eu fui exposto. É esse tempo que oferece uma oportunidade para o seu oponente de conectar golpe. Erros básicos. Esse é o primeiro, tá? Estou mostrando erros de ataque inicialmente. Se vocês gostarem do vídeo, se vocês curtirem o vídeo, vocês vão entrar na postagem do Instagram, que agora a gente está integrando tudo no Instagram. Estou botando vídeo lá, estou botando vídeo aqui. Para a gente ter um volume grande de material para vocês poderem estudar mais. Porque para fazer vídeo no YouTube, eu tenho uma demanda maior de tempo. No Instagram, eu faço ele rapidinho. Então, você quer treinar? Quer ter volume de treino? Quer ter volume de aprendizado? Entra no Instagram, acompanha. E quando soa o vídeo, sininho, não esquece de ativar o sininho. Sua o sininho, boom! Você vem para cá para treinar com a gente. Segundo golpe que a gente se expõe para caralho. Não tem que parecer fome. Cruzado. É o mesmo processo. Só que o cruzado, além de ter o processo de baixar, guarda depois dele, que é esse aqui, cruzado certo. Cadê eu? Atrás do meu braço. Voltei. Estou em guarda. Você não vê meu rosto. Não tem rosto exposto. Não tem falha técnica. Cruzado errado. Primeiro erro, cruzado que é perigoso. É esse aqui, olha. Pum! Pum! Entrou certinho. Na volta, olha o rostinho. Esperando um cruzado por cima, esperando um cruzado por cima, esperando uma saída, um direto, esperando o erro. Dá um problema. Esperando o resultado, a falha. Que é isso que derruba a gente. É o erro e o resultado da falha. Bati. Pum! Olha. Voltei. Bati. Pum! Voltei. Voltei. Pum! Já tomei antes de voltar para o anaguai. Não pode acontecer. Outro erro fatal. Esse cruzado é batata de na merda. Erros de ataque, beleza? A galera se lida. É erro de você tomar o contra-golto e cair. Ó. Cruzado. Bati ou cruzado. Pode ser a mão da frente ou de trás, tá? Ó. Pum! Passei. Olha só o passado que acontece. Se eu bati ou cruzado. Pum! Voltei aqui. Olha o meu corpo. Olha. Vê daí. O que você vê de falha para você conectar o meu rosto ao golpe, ó. Pum! Pum! Beleza. Tem as falhas normais. Costela. Upper. São falhas normais. Falhas que não tem como você não ter em um golpe. O momento que você está mais exposto a um nocaute, a um contra-golto, é quando você está atacando, que você está com uma mão só te defendendo. Isso é normal. Mas você tem que minimizar essa exposição. Quando você faz esse cruzado aqui, que passa, ó. Você passou, ó. Você fica de lado do oponente, com as duas mãos viradas para lá. A mão que poderia defender você de um golpe lateral, ela fica em um ângulo extremamente difícil de pegar. Além da possibilidade de tomar golpe na nuca, que é contra-regra, mas acontece para caralho. Porque muitas vezes você gira e o cara está batendo e não vai frear a mão, porque você virou de costas. A força que você vai ter que fazer para voltar a guarda vai ser muito maior, porque você vai estar em uma inércia de rotação e de força que vai ser muito, muito difícil de frear. virar. Então, cuidado com esses dois erros. Outro erro, banal, tá? Banal, mas divulga um monte de gente. Golpes em linha, de novo. Bati o golpe em linha, pum, certinho, né, ó. Pan, pan, beleza. Essa mão, a mão de trás, o erro da mão de trás é esse aqui, ó. Eu bato certinho a mão da frente e tomo para a mão de trás, porque minha mão de trás está aqui na minha cara para me proteger, ela está aqui embaixo, bota aqui assim, ó. Você vê muita gente fazendo isso aqui, ó, a mão aqui, ó. Bateu aqui e errou, você vai tomar, velho, e vai tomar sem guarda. Se tomar golpe sem guarda, a probabilidade de cair é muito grande. Então, galera, esses são os erros mais perigosos para nocaute que existem. Se liga nos erros, aprendam, entendam e se corrijam. Como que se corrige isso? Vamos lá, mestre, como é que eu vou corrigir isso? Espelho. Não tem um cara melhor do que o espelho. Vai parar na frente do espelho, olhar lá para você no espelho, sem saco, sem porra nenhuma. Vai olhar para você no espelho e vai fazer um jackzinho, pum, olha para você no espelho. Vou botar a câmera aqui para vocês verem, porque eu estou filmando sozinho hoje, tá? Ó, vamos lá, ó, vou mostrar o que que rola, vou ficar aqui, ó, ver se dá para vocês verem. Acho que dá, né? Vou chegar mais para trás. Vamos lá, eita, sem filtro hoje, galera, hoje é sem filtro, beleza? Sou eu e vocês só aqui na academia, olha a minha cara ali, ó, ó, o que que acontece aqui, galera? O que que tá acontecendo? Quando eu tô olhando aqui no espelho, vou chegar para cá para vocês verem aqui, quando eu tô olhando aqui no espelho e eu bato o golpe, eu tenho que imaginar que ele, nunca sou eu, é o oponente. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei. Então o que que eu tenho que fazer, eu tenho que imaginar o oponente expojo, se eu bato o jab e o nada, nessa descida de braço eu vejo meu rosto. Quanto menos eu vejo meu rosto, melhor, galera. Então, ó, bati o jab, pum, 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 ó, cadê meu rosto? Tá vendo aí? Não, não tem rosto, voltei, não tem rosto, direto, pum, voltei, cadê o rosto? Não tem rosto, cruzado, bati, pum, voltei, cadê o rosto? Não tem rosto, pum, voltei, não tem rosto, não tem aquele cruzado assim, ó, ó o rosto aparecendo. Aquele cruzado assim, ó, com a mão de trás baixando, ó, isso aqui é muito comum, ó, essa mão aqui fazer esse movimento, pum, não pode, beleza, galera? Não pode, é erro, é fatal, derruba, e vocês que estão aqui no maior canal de boxe, não vão errar nisso, certo? Treino em casa, treino na sombra, na frente do espelho, com ênfase em correção de erros que são fatais, erros que derrubam. Tamo junto, maior canal de boxe, não esqueçam, se vocês querem mais erros, se vocês querem mais material técnico, entra lá no Instagram, vou botar um link aí embaixo pra vocês, lá tem material, tô colocando sempre pra vocês acompanharem diariamente os nossos trends, tô colocando live lá pra vocês também, fiquem ligados, é nóis, boxe!